Olá, eu sou a Thais Zulato e neste vídeo entenderemos um pouco de como o estágio probatório acontece dentro da administração pública paulista. No estado de São Paulo, o estágio probatório atualmente está regulamentado por carreiras e regimes retributórios, ou seja, não existe uma regulamentação única válida para todos os servidores. Isso quer dizer que as carreiras policiais, os cargos da área administrativa e da área médica, por exemplo, têm regulamentações próprias para o estágio probatório, normalmente por decreto. Essas regulamentações, ainda que diferentes entre si, apresentam aspectos comuns, como os critérios da avaliação especial de desempenho e a necessidade de instituição da comissão para aplicação e acompanhamento do estágio. Mas no que elas diferem, então? Ainda que a avaliação especial de desempenho se utilize dos mesmos critérios, o formulário e a maneira de mensurar cada um desses critérios, bem como o número de avaliações especiais de desempenho durante o período do estágio probatório, podem diferir de um regulamento para o outro. Além disso, as características necessárias dos membros para que estes possam compor a comissão para o acompanhamento do estágio probatório é diferente nas diversas leis, assim como as licenças que podem ser gozadas durante o período. Outra diferença é que para algumas carreiras, além da avaliação pela chefe imediata, há a previsão de cursos durante o estágio probatório. É, portanto, por tais razões que atualmente existem diversos normativos regulamentando o estágio probatório no estado de São Paulo. Para entendermos melhor essas especificidades, vamos ver alguns casos concretos existentes no serviço público do estado de São Paulo. O estágio probatório das carreiras do magistério e de policiais civis envolve não só a avaliação pela chefe imediata, mas também a realização de cursos específicos de formação profissional. Há outras funções, porém, cujo período do estágio probatório envolve apenas a avaliação pela chefe imediata, como o estágio probatório dos cargos da Lei Complementar nº 1.080, de 17 de dezembro de 2008, que abrange a área administrativa do estado, e cargos como de executivo público, oficial administrativo e analista administrativo. Os critérios definidos em decreto para aplicação da avaliação especial de desempenho são Assiduidade, relacionada à frequência, à pontualidade e ao cumprimento da carga horária pelo servidor. Disciplina, relacionada ao cumprimento de obrigações e normas vigentes na organização, bem como a aceitação de hierarquia funcional. Capacidade de iniciativa, relacionada à pró-atividade e à habilidade de propor novas ideias, visando a melhoria de processos e atividades. Produtividade, relacionada à capacidade de administrar tarefas e priorizá-las, conforme grau de relevância, e também ligada à dedicação quanto ao cumprimento de metas e à qualidade do trabalho executado. E, por fim, responsabilidade, relacionada ao cumprimento das atribuições do cargo, ao atendimento dos prazos e aos resultados dos trabalhos desenvolvidos. Observamos ainda que esses critérios de avaliação são os relacionados ao comportamento do indivíduo, com relação aos compromissos assumidos no trabalho e a sua eficiência no desempenho das atividades. A Comissão Especial de Desempenho, a chefe imediata do servidor, o órgão de recursos humanos, além da autoridade máxima da instituição, todos esses atores devem se envolver no processo de avaliação especial de desempenho, durante o período de estágio probatório dos servidores regidos pela Lei Complementar nº 1.080. Durante os três anos de estágio probatório, o servidor da área administrativa deve ser submetido a cinco avaliações, aplicadas a cada seis meses. Essas avaliações são coordenadas pelo órgão de recursos humanos e pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho. Vamos ver como se dá esse processo. Primeiramente, o chefe imediato faz a avaliação do servidor e, para formalizá-la, preenche o formulário enviado pelo órgão de recursos humanos. Passados 30 meses do estágio probatório, o órgão de recursos humanos encaminha à Comissão Especial de Avaliação de Desempenho um relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho profissional do servidor avaliado, com base nas avaliações efetuadas, contendo uma proposta fundamentada de confirmação do servidor no cargo ou de sua exoneração. A Comissão, então, analisa esse relatório e deve ratificá-lo. Para poder tomar uma decisão mais fundamentada, pode solicitar informações adicionais ao órgão de recursos humanos. Uma vez ratificado pela Comissão, se a proposta do relatório for a de exoneração, a Comissão comunicará ao servidor e abrirá prazo para que ele exerça seu direito de ampla defesa e contraditório. O processo de estágio probatório segue, então, para a autoridade máxima do órgão, devidamente fundamentado para que ela decida sobre a confirmação do servidor ou a sua exoneração. Ah, e é bom frisar que o servidor assina os respectivos formulários e, portanto, tem ciência de todas as avaliações feitas pela chefia imediata. Existe também uma discussão entre juristas acerca dos afastamentos considerados de efetivo exercício, ou seja, aqueles em que o servidor de fato não se encontra no local de trabalho, mas são computados como se lá estivesse durante o estágio probatório. Essa controvérsia tem a ver com o fato óbvio de que o afastamento do servidor durante o estágio probatório impossibilita a necessária verificação da sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo ao qual for nomeado. É essencial que, durante o estágio probatório, o servidor esteja realmente exercendo suas atribuições no local de trabalho. Somente assim, sua chefia terá condições reais de avaliar o perfil deste servidor e fazer um julgamento equilibrado e fidedigno do seu desempenho no período. Bem, agora que estamos chegando ao final deste vídeo, vamos discutir um pouco sobre a relevância do estágio probatório. Este período tem fundamental importância para o próprio servidor e para a administração pública. Para o servidor que acabou de ingressar, este período é uma etapa de aprendizagem e adaptação, e por isso é tão importante o suporte da chefia imediata. Para a administração pública, este é um período de observação e análise do servidor com relação à sua aptidão e capacidade para o exercício do cargo e do serviço público. A seleção mediante concurso público pode se traduzir em escolhas distorcidas, pois mesmo que concursos para algumas carreiras comportem etapas de análise psicossociais, por exemplo, não é possível, na grande maioria das vezes, avaliar adequadamente a personalidade e as habilidades comportamentais dos candidatos apenas por meio de um concurso público. Essas só serão identificadas no dia a dia do trabalho, quando o servidor poderá demonstrar com total clareza as suas potencialidades e as suas limitações. Nesse sentido, você deve, a partir dessas informações, ver o estágio probatório como uma etapa complementar ao concurso público, essencial para a boa seleção e formação de um corpo de servidores mais adequado para confrontar os desafios da administração pública e, assim, promover ações mais efetivas para a sociedade. Muito obrigada e até uma próxima! Tchau! Tchau!